E aí pessoal, aqui é a Pumpkin trazendo pra vocês mais um addon aqui no canal e dessa vez a gente traz aqui o Useless Dinosaur Que é um addon para 1.20.80, beleza? E é um addon que traz aí criaduras pré-históricas, né? Esse addon vai adicionar animais pré-históricos como dinossauros e também alguns insetos e criaturas aquáticas Primeiro a gente vai ter aqui o T-Rex O T-Rex é esse bicho aqui, ok? Esse dinossauro aqui grandão Ele é mais, como é que eu poderia dizer? Não é pra ser um modelo realista e nem textura realista, beleza pessoal? É mais estilo cartoon mesmo E ele vai nascer nas florestas de Bétula e também na selva Ele foi projetado pra adicionar emoção aos biomas da praia e jungle Eu falei Bétula, mas é praia, tá? A praia e a jungle introduzindo criaturas perigosas que podem atacar jogadores O T-Rex tem um tamanho de 8 quarteirões de comprimento e é um predador Então ele vai atacar tanto o player como outros T-Rex que ele encontrar Depois a gente vai ter o Patagor Titan, que é esse dinossauro grandão aqui Que é um dinossauro pescoçudo e o T-Rex já tá atacando ele, né? Ele vai nascer nas planícies e ele é um enorme dinossauro que adiciona variedade ao jogo Ao introduzir grandes multidões que vagam pelo mundo do Minecraft Melhorando ainda mais a atmosfera pré-histórica Atualmente o Patagor Titan não ataca jogadores ou outros mobs Então esse aqui é tranquilo, ele não vai atacar ninguém Então a gente vai ter um dinossaurão aqui bem bonito que alcança a copa das árvores aqui da jungle Depois a gente vai ter aqui o Argentinossauro O Argentinossauro é esse dinossaurão aqui Também pescoço comprido Só que aqui não deu pra ver muito bem porque ele é grandão mesmo Vou colocar um aqui em cima pra vocês verem melhor Ó, é esse dinossauro aqui, ok? E ele vai nascer na savana O Argentinossauro é um dinossauro enorme que adiciona variedade ao jogo, né? Ao introduzir grandes multidões na savana Que vagam aí no Minecraft Melhorando ainda mais a atmosfera pré-histórica Atualmente o Argentinossauro não ataca jogadores nem outros mobs Então assim como esse outro aqui, ele é pacífico Depois a gente vai ter aqui o Ove Raptor O Ove Raptor é esse dinossauro menorzinho aqui Ok? Ó, bem bonitinho E ele nasce nas planícies O Ove Raptor é um pequeno dinossauro, né? Que vai sendo encontrado nas planícies, como eu falei pra vocês E ele atualmente também não ataca outros mobs, certo? E nem os jogadores Então eles são pacíficos igual os outros Depois a gente vai ter aqui o Triamixa Que é esse aqui, certo? Esse aqui é um tipo de inseto pré-histórico, bem legal E ele vai ser encontrado nas planícies de Gêno, então biomas nevados Ele é um artrópode antigo e ele é pacífico Mas não gosta muito do cheiro dos jogadores e atacará se for atacado Se vocês baterem nele, ele pode bater em vocês E apesar de sua visão, ele não consegue enxergar muito bem O olfato dele torna ele uma criatura formidável e aterrorizante Então ele é neutro, né? Ele só vai atacar se vocês baterem nele Depois a gente tem aqui o Manta Manta é tipo uma raia, certo? É uma raia, ok? E essa raia aqui vai nascer no oceano As raias são criaturas da vida real, né? Que deslizam graciosamente pelas águas E muitas vezes formam grandes grupos E a presença delas adiciona vibração aos oceanos Então a gente vai ter uma criatura nova na água E por último, outra criatura aquática, o Mosasauro Eu vou ir até a água pra mostrar pra vocês Vou colocar ele aqui pra vocês verem Esse aqui é o Mosasauro Ele ataca também ali algumas criaturas, né? Por exemplo, a Lula Então ele vai atacar E ele vai nascer nos oceanos Eles eram répteis marinhos, grandes e ferozes Que atacariam qualquer coisa em seu território Até mesmo a própria espécie dele Então se eu colocar aqui um outro, né? O Mosasauro Eles vão começar a brigar Se vocês encontrarem ele, né? No mar É melhor vocês fugirem Porque ele vai atacar o player também Nenhuma dessas criaturas pode ser domada até então, né? Até essa atualização desse vídeo aqui Talvez mais pra frente eles adicionem a opção de domar E até poder montar nos dinossauros, beleza? Mas, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até aqui Se vocês gostaram, por favor, já apoia com o like Se você acabou de chegar no canal Já aproveita e se inscreve E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo